Léo Açúcar Produções O pai da criança Calma, relaxa, ela quer seitar 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 Relaxa no colo do maestro, baby, vai Do jeito que você gosta Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar J, B, graa, ela quer seitar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Bota, bota quando eu pedir Relaxa que eu vou sentar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar 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 Vai Do jeito que você gosta Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Bota, bota quando eu pedir Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Calma, calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Vitaliza a orquestra, relaxa que eu vou sentar